Oi, turminha do Maternal 2, tudo bem com vocês? Hoje vamos precisar do livro Conquista, da cola, tesoura, mas aí é o papai ou a mamãe ou quem estiver com você que vai cortar, e o lã ou barbante para a nossa atividade. Pede ajuda aí para colocar na página 59. Que é essa página aqui, que temos um quadrado. Aqui está escrito, ligue os pontos com barbante, mas pode ser barbante, linha ou lã, para completar o telhado da casa da família Urso. Ainda estamos naquela parte da família Urso. Vocês estão vendo esses três pontinhos? Um, dois, três. Três pontinhos em cima do quadrado. O que vocês vão fazer? A tesoura é só para um responsável cortar para você. Cortei um pedacinho aqui. Está pedindo para ligar um pontinho no outro. O que eu vou fazer? Eu vou pôr cola aqui no pontinho, ó. Vou pôr cola. Vou pôr cola aqui no outro pontinho, para formar um telhado. Pode colocar durex também, ó, porque eu acho que a cola não vai segurar muito bem. Unindo os pontinhos, eu vou fazer um triângulo e que vai formar um telhado, ó, em cima. Eu vou cortar essa parte aqui que ficou sobrando. Mas eu acho que a cola não vai dar muito certo. Então, vocês podem colocar durex. Pode ser, ó. Formou aqui o telhado. Formou um triângulo em cima do quadrado e um telhado. Agora, vamos formar as outras casinhas, os outros telhados, que são três ursos, certo? Vou pegar uma lã rosinha aqui para diferenciar. Como que eu vou fazer o outro? Aí, agora, você vai tentar sozinho, porque só tem um pontinho para você seguir. Então, você vai colar aqui, ó. Coloca mais cola. Ou durex, eu acho que o durex vai dar mais certo. Aí, você sozinho vai tentar colocar. Inventar um pontinho aqui, ó. Colocar aqui também. Inventando outro pontinho. E aí, vamos formar outro telhadinho, ó. Estão vendo? Eu não tinha pontinho aqui, mas eu fui seguindo o outro e acabei conseguindo fazer o outro. Vamos fazer um outro telhado aqui, ó. Para fazer a outra casa do urso. Eu só tenho essas duas cores, então, eu vou colocar outro rosinha aqui. Para o azul ficar no meio. Ó, o barbante, tá bom, ó. Esse aqui sai um pouco grande, mas vou colocar, vou cortar menorzinho aqui. Este. Estão vendo? Vou colar, colocar cola naquele outro pontinho. Que sobrou aqui para mim ter uma base. Vou colar aqui em cima, vou inventar o meu pontinho. E vou colar aqui o outro. Certo? Acabei fazendo o outro telhado. Não precisa ser retinho, bonitinho. Do jeito que você conseguiu. Até eu fiz um pouquinho torto aqui. Eu usei a cola, mas eu acho, tenho quase certeza, que o durex vai ser melhor para colar aqui, ó. Mas, apesar que segurou. Então, eu usei essas duas cores, cores de lã, azul e rosinha, para diferenciar. Mas, se vocês tiverem outra lã de outra cor, faz um de cada cor. Se não tiver, não tem problema. Pode ser barbante, aquele barbante branco. Pode ser fitinha, ó. Eu tinha essa fitinha aqui também, ó. Dava para fazer, ó. Eu só ia ligar aqui e esse aqui, tá? Pode ser fitinha, lã. Ó, eu tinha fitinha também de outra cor, ó. Azuzinho. Então, esse pode ser qualquer tipo de linha aqui para a gente poder colocar aqui, ó. Vocês entenderam? Então, essa aqui é das casinhas do urso, que usamos a lã, fizemos três telhados, demonstrando as três casinhas. Aqui eu fiz sem um quadrado, tirei de exemplo esse daqui. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Como eu disse, pede ajuda do papai e da mamãe para poder cortar essa lã, porque você não pode mexer ainda com tesoura, tá bom? Perigoso. Tem que ter um responsável aí para te ajudar. Então, essa foi a atividade de hoje. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!